A CIDADE NO BRASIL Aqui embaixo do Caí já tem umas motinhas indo pra lá, ó. Na frente daquele carro, aqui tem umas motinhas indo pra lá, bem provado. Música 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 Fica alegre. Música Em cima daquela ponte nova lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso?